Depois você olha aqui que eu não levo mais, acho que não tem nada nas coxas, não. Oxi, a graça do jogo é essa, passar raiva. Bora dar tiro, porra! Embora. Caralho, cadê? Obrigado por falar, tropinha. Rápido, meio menino aqui, véi. Meio menino aqui só. Caralho! Ixi, ainda tem menino, véi. Ah, porra! É menino, é menino. É menino. É, caralho, é a hora que eu loco. Caralho, é? Streaming, a gente é aqui, né? Caralho, do SMzinho. Fábio, do SMzinho, Zampa, do SMzinho e Bahia, do SMzinho. É, essa é a filial aqui. Ele mutou nós, entendeu? Já, porra! Então, o Macacoando pra Correio de Cracudo e Noruco, gostei, véi. Como se Correio de Cracudo, véi? Correio de Cracudo, Fábio gostou da Cracolândia. Não, não. Ano que vem, falei com o Ibura, falei com o Vito, nós vamos organizar o negócio direito. Não vai ter mais craque, não. Não, vamos nem dar um rolê na Cracolândia, pô. Não, não. Não, nada de craque, nada de Correio de Craqueiro, nada do Uber ser cercado. Amigo, se você quiser fazer um rolê pra ter emoção, vai, faz tipo eu e o seu barco, vai pra Bolívia, véi. Num Astra, véio, tá ligado? O que que você faria, Fábio? O que que você faria? 10 horas da noite, você entrando na Bolívia. Uma floresta dos dois lados da rodovia. Só floresta. Amazônia, daquele jeito, sabe? Nenhum sinal de alma viva. De repente, lá na frente, na rua, assim, o farol do carro bate, pega numa corda atravessada no meio da pista, uma corda esticada com as sacolas de pendurada. Aí você vai chegando mais perto, devagar, olha pro lado, assim, tem uma casinha de madeira na beira, no meio da floresta, uma casinha de madeira com um monte de fogueira acesa, assim. Viiiixi. E aí? O que é isso, Zan? Olhava logo pro bolso, pra ver o que é que tinha, né, pra entregar. Você quer emoção, você vai nas baradas dessas, véi. Você tá de duro. Vou comer o gordo, véi. Não, você pegou o gordo! Vitor, você não dá conta de jogar de gordo. Você é horroroso de gordo. Sai. Vai com o pistolero. Boa noite, seus elfos. Já não tá sério. Poderia contar alguma história de cachorro da sua terra, Trismundo. Pessoal, aqui já é meio, só aqui já fica meio em choque a mesma história de cachorro. Não tô mais tão de gelo. Os caras vão vim da onda aí de dentro? É. Novo oeste. Lá de cima também. Vou funcionar dois de cada no máximo. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Ah, o bicho me dá uma paulada, eu já tomo isso aí. Caralho. Cara, pô. Mas eu tenho uma paulada. Puta merda! Quem me atirou de trás, velho? Por que ninguém joga de cura nessa porra, né, velho? NOSSA SENHORA, SÓ TEM DELES AQUI NOSSA SENHORA, SÓ TEM DELES AQUI Mãe, SERIO ELE QUE BACIA CARAI, SABONETE 40 KIL DE GORDURA, MEU AMIGO Tem gente aqui, ai carai O cara veio com foguete no cu, desde lá dentro da base Que vagabundo ali Nossa, tu tem só na vida Não se vira malandro, tá um no seu rolê Me complica minha vida não que eu não complico a sua Ah, eu só vou olhar Cagar na cara dos caras Cadê ele? Caraca, ai meu amigo, eu to cagando nos caras Matar esse homem Fila da puta cara Tô cagando nos caras, mas tá p*** Porra, tá com saber esse telhado, eu não posso ficar lá em cima não é? Pode não, derramaram o outro Não é f*** Que pariu, tá com um dragão na minha cabeça Tipo, era só um cara curar Tipo, o Zenyatta ele cura Curando o tank meu parceiro É, isso ai Se vira Damos os seus pagodes Fui é voando ai Não pegou, morri Faltam 60 segundos Tem um cara que cura cara Vitor Zenyatta, buceta Vitor 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 Só joga direito falido, bora com a garra, tá doideira. Essa mulher é voando atachada. Caga nele, zanfas. Essa mulher voando atachada. Joguei demais, velho. Jogou, 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 jogou bem pra caralho, Vitor. Jogou, 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 jogou. Jogou pra caralho, jogou pra caralho. Jogou pra caralho. Jogou, jogou, jogou. Jogou, 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 jogou. Jogou, jogou, jogou. Gordo, ó o gordo, como vai. Eu tava aí, faz essa fria de caralho. Cagou na cara de Deus. Ó lá, ó, ela pensando que ia fugir. Aonde? Opa, peraí. Tá doido ali, velho. Vamos lá? Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.